Música Fala galerinha do Youtube, vocês estão primesinha? Bom gente, antes de começar o vídeo já vou pedindo desculpa porque eu tô começando agora, então com o tempo eu vou melhorando, vou me aperfeiçoando, deixa o comentário, deixa suas críticas produtivas aí que eu vou estar vendo cada um, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para que você possa receber todos os vídeos novos que saem aqui no canal. Bom gente, o vlog de hoje vai ser um dia de modelo comigo, antes que me perguntem, eu não tenho TRT, eu sou agenciada e quando minha agência me chama para fazer alguns trabalhos, alguns jovens, eu vou com ela. A diferença, não tem muita diferença entre a gente e a caravana, a diferença é que a gente recebe para isso tem a troca de roupa, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho que levar 3 trocas de roupas para se trocar porque eu vou gravar 3 programas e a diferença é que a gente fica em pontos estratégicos, só isso. Para quem não sabe, eu vou fazer prateia, figuração e vai ser do programa do SBT, caixa de família. Alguém já deve ter me visto por aí porque eu sou daquelas que dão opinião no programa, sou dessas. Enfim, gente, é isso, eu vou mostrar para vocês as roupas. É, aqui tá a roupa, olha, eu não decidi ainda se eu vou com esse salto ou com esse, é, eu tenho essa costa clara que eu vou ir e essa brusinha aqui que por sinal ainda não passei porque ela tá um pouquinho amassada, eu não sei se dá para ver por aí, mas enfim, eu vou passar ela. É, essa brusa eu vou levar para trocar e só vou levar essas duas mesmas. Enfim, essa é a bolsa que eu vou ir. Enfim, é, quando eu chegar no SBT eu mostro mais para vocês. Enfim, é, eu vou levar para vocês. Enfim, é, eu vou levar para vocês. Enfim, é, eu vou levar para vocês. Música 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 Gente, aqui é onde a gente fica. Ali são os pessoais da caravana, a coisa a gente espera para poder entrar e para gravar. Aqui é o pessoal da agência. Música E a gente tem que colocar RG, STF, essas coisas. Vamos alcançar para que a gente receba o nosso cachê. Música 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 Bom, galera, a gente está indo para a segunda gravação do segundo caso. Música 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 Música